Rapaz do céu, olha só o que eu estou jogando, é galera, antecipadamente, graças a Bandai Namco Brasil, né? Que nos enviou o código antecipado pra gente poder fazer análise, produzir conteúdo antecipado e tal. Sim, caras, olha só, eu já estou pronto, né? Na verdade, eu estou prestes a começar a DLC Shadow of the Tree de Elden Ring, caras. Não sei se vou fazer toda a série gravada, provavelmente não, mas eu quero começar a DLC aqui já gravando pra vocês e tal. E depois o restante a gente vai estar fazendo em live. Meu, bora lá, vamos ver qual é que é. Eu já estou aqui no lugar onde a gente matou o Morgoth, né? E isso é um requisito, tá galera? Se você não matou o boss, você não vai conseguir ter acesso a essa interação que eu vou fazer agora. Então vamos lá, vamos começar. Muito obrigado mais uma vez, você, por estar aqui comigo acompanhando. Muito obrigado, Bandai Namco Brasil, pela oportunidade. E acredito que nessa altura, né, o nosso review também já tenha saído no canal. Dá uma olhada também, eu vou deixar aqui no link do comentário fixado, beleza? Bora lá. Ah, were you guided here by kindly Mikula? I am Leda. And like you, I was guided by Faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported. To the realm of shadow where Mikula the kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you way. Ok. Come now. Touch the withered arm, and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. É aquele personagem do trailer, né? Vamos lá, galera. Vamos lá. Ir para o reino das sombras. Bora! Eita, nós. Começou, time. Começou. Chegamos. Esse aqui já deve ser o reino, né? Presumo eu. Eu estou no nível... Nível 187. Vamos lá. Uau! Galera, olha isso, mano. Que coisa mais linda. Rapaz do céu. Vamos lá. Tocar na graça. Cara, já começa assim. Abertão. O mundo aberto para eu fazer o que eu quiser. Já. Não tem introdução, não tem nada. Vamos embora, então. Caraca, velho. Já começa assim. Ai, caraca. O que é esse aqui? Uou! Espera aí, tiozão. Nossa, mano. Do nada. Caraca, sai. Que isso? Do nada. Sai daqui. Tomei. Tomei. Olha que beleza. Primeira morte já. Contabilizada com, sei lá, menos de 5 minutos de vídeo. Sensacional. Espetacular. Vamos lá. Começou, galera. Começou a pegada. Cadê aquele safado? Cadê você? Olha o mapa, mano. Fechadaço ainda. Opa, apareceu. Ó, já vou meter essa daqui para você largar a mão do CP. E mais um só para você largar a mão do CP. Tomei. Ih, rapaz. Pegou eu. Caramba, mano. Ainda pega. Toma. Toma. Mano, mas eu quase fui de novo. Eu não sei o que vocês são, mas vamos lá. Mano, e o bagulho é tão aberto, galera. Aqui, ó. Vem cá. Cadê? Aqui. Que lá de cima, eu já vi aquele boss do trailer, mano. Peraí, deixa eu ver o que é esse aqui. Peraí. Tá. Ó. Olha lá, ele lá no fundo, ó. Eu acho que é boss, né? Tá. Olha lá, ó. Ô, o bagulho já tá lá, mano. Peraí, meu controle. Peraí. Olha lá, o bagulho, mano. Olha o tamanho daquilo. Olha isso, cara. Ô, doido. A vida do bagulho não faz nada, velho. Mas eu acho que dá, hein. Ele é... Ai, caramba. Corre. Maluco. Não, é doideira. É doideira. É doideira. Tomei. Cara, olha o meu life. Deixa eu deixar pra lá, né? Deixa eu deixar pra lá, né? Olha a ножá. MXNES. As Sivi. Vamos lá. bunga é pâncil. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano O bom é que ele mata todo mundo Rapaz O bom é isso, que ele regaça todo mundo E ele não desiste, mano Tá, vamo lá Doideiro, hein Opa Quem é você? Fai, uma outra Tadando as mãos de Miquela Então, como aquela mulher Certamente diria Nós estamos nos propósitos bem adicionados Mas entendemos Tá bom, então Peraí Tocar na cruz Ó, aqui a gente começou aqui Cruz de Miquela Vamo lá Bênção da Umbrárvore Bênção da Umbrárvore Reforça as habilidades de causar E negar dano de recipiente Mas não tem influência fora do reino das sombras É o que vai ajudar você nesse reino aqui Caso você não queira meter o louco Isso aqui é opcional, tá, pessoal? Então, pelo que eu entendi Se você quiser, você pode utilizar Utilizar Pra você ficar mais forte E tomar menos dano É opcional Deixa eu ver Ó, a bênção do reino das sombras Tá vendo aqui? Bênção da Umbrárvore Bênção da Cinza Espiritual O nosso é o da Umbrárvore Ó, consuma fragmentos da Umbrárvore Pra aumentar a bênção da Umbrárvore É, aumenta o poder do portador Mas não tem influência fora do reino É só pra DLC Usar um fragmento? Sim Então, beleza Nível 1, ok Deixa eu ver A gente já... Não, não temos nada aqui, pessoal Ah A senhora Leda falou sobre você Você é tão tarnado Guidado aqui por Micaela Não vamos todos Eu sou Freia Eu já lutei com o General Redan Na batalha Você pode ter certeza que eu vou manter minha própria Oh, outra coisa Você falou com o nosso dourado pequeno amigo? Se você tem que fazer Então, deixe ele te dar uma mapia Do que a cruz do reino Você vai encontrar mais Dota-se sobre essas linhas Eles são Micaela da Cunha Se você tem que fazer Se você tem que fazer E ainda não posso ver Se você tem que fazer 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 Então, comrade Permita-me Dê-me isso Estas são as ilícitas das cruzes que eu encontrei Eu te pedi Se seguirem depois de Micaela Assim que você acertar Se você acertar Se você não é um inimigo para mim Beleza Mapa Um mapa sim Simples esboçado por um enviado Do chifre Marcado com as localizações Das cruzes douradas Beleza Eu não posso usar Será que eu posso usar De alguma forma Que eu não sei Eu acho que já está Mostrando ali Cara, tem tanto lugar Por aí Eu quero Ah, mano Vambora time Vambora Cara, olha isso Wow Safado Caramba Caramba Que dano Caramba É, o dano é alto É, galera O dano na DLC É bem alto Já saibam disso Caramba Tipo Bem alto Não Vamos lá Vamos buscar o nosso esquema Vamos lá Vamos lá. Agora é questão de honra, mano. Sai, sai, sai. E tipo, são bonecos de boa, né, meu? Se for parar pra ver... Go on. Go on. Go on. Go. 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 Cola aí Opa Caramba Os do fogo ali não tomam dano fácil não, mano Foi Isso aqui é bom, filho Olha aí, já ganhamos um traje A espadinha da Malena aqui foi um milagre, filho Devo olhar o que eu ganhei? Devo Pra onde foi aquilo? Aqui, ó Olha lá, ó Não, né? Não Opa, opa Frasco de perfume de faísca de fogo Galera, vocês vão tendo paciência, hein, mano A gente tem que explorar tudo, velho A gente tem que explorar tudo, velho A gente tem que explorar tudo, velho Mano, tem um cara ali com um cachorro pegando fogo Ah, eu vou ver, mano Eu não me aguento Já me viu, ó Já foi Quebramos tudo, quebramos tudo Opa, opa, opa Tamanho da criança Ai, cara Puta, merda Quem nunca, né? Quem nunca? Tipo assim, eu nem sei se é lá que eu tenho que ir Mas eu quero explorar, mano Bora Dá nada Tá O que é isso? Cara, o daninho deles é brabo. Tá na cara do maluco, que triste. Pega. Foi. Foi também. Pô, e o maluco ali, grandão, não deu nada, mano. Charapão, hein? Livro de receitas de cavaleiro de fogo. Nossa, tá bom. Tá valendo. Tchau. 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 O que é isso? Opa Quem eu não conheço, eu começo fazendo isso Vamos ver qual é que é Bome Cara, olha esse castelo Caraca, o que é aquilo? Aquilo lá certamente é um boss Bravo hein Obrigado Obrigado Quem que tá jogando os bagulhos? Ai Caraca, é lá em cima Vamos lá 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 os malucos lá de cima pior que se parar nem deve dar pra chegar lá o que é isso, mano? ó, armadura de milícia vulgar, ok cara, eu não enxergo nada aqui ó, 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 ó jogar veneno não, seu safado ah, meu Deus, catacumba não tenho boas recordações de catacumba nesse jogo ainda não posso assulta ou quase qual que é o traje que eu ganhei? vocês estão ligados que eu gosto de ficar olhando o traje, né, galera? ué? tá bom alá ai, caraca, que que foi isso? maluco comei comei que susto, o agulho caindo, velho caraca tudo bem espada grande do Rapture isso aí daniel bem, velho, velho, velho bem, velho, velho caramba, mano caramba, mano eu vou entrando e olhando pro teto, mano vai que sei lá puta merda mago, mano caramba, velho, velho calil presta atenção, mano pé, velho, 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 velho então purposes Ai! Safado! Você, né? Wow! Mano! 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 Vamos lá. O que se eu for pra lá, não? Opa! Caramba, sai! Não, cara! Puta merda, mano! Vai dar uma de engraçadão, velho! Perdi tudo, mano! Não acredito! Que triste! Cara, que triste! Meu Deus, cara! Caraca, velho! Deixa o chato do caramba, velho! Não acredito! Aí... Vamos lá. Cara, que tristeza. Meu Deus! Não, cara! Besteira vim aqui, hein? Nossa, que linda essa arte. Foi besteira completa vir aqui. Vamos lá. 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 Que besteira ter vindo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem amigão. Vem amigão. Será que eu vim aqui só pra isso? Vamos lá. Esse pai é hein. Nada. Vamos lá. Cara, eu acho que é isso. Só isso aqui. Vamos lá. 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 Cara, a sensação de tá explorando Elden Ring de novo, galera É tão boa É tão boa, mano Caraca, velho, esse jogo é espetacular Nossa, que dano Safado Mano, eu vou lá descobrir o que é aquele bicho Vou tomar uma na orelha? Com certeza eu vou O bom é que eles param a animação Quando toma golpe, isso é muito bom Não Que isso, maluco? É o bagulho que eu tava queimando no cachorro? Cara, foi minha vida inteira. Irmão! Foi a minha vida inteira. 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 É muito feliz. Ah, é ele mesmo, cara Ele vem Cara, o bagulho vem, mano, olha lá Safado Eita merda, como assim, mano? Sim Eu vou desse jeito Vamos lá, amigão Isso aqui não causa nada nele Compensação Compensação, bichão, causa tudo, velho Mano, como que a espada pegou aqui? Mentira Nossa Corre, velho Corre Espadinha da malene aqui não faz nada não, filho Morre, 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 morre Mais uma, mais uma Morreu Rapaz Gastei o que eu tinha e o que eu não tinha, velho O ruim é que mais um peido eu tô morto Tchau 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 O que é isso? É uma espada? Milady. É uma espada leve. Cara, que top. Boa. Minha primeira arma nova do jogo. Vamos embora. Olha lá. Olha que dança, mano. Interessante, interessante. Gostei. Agora vocês já sabem onde tem, galera. Primeira arminha aí, ó. Mano, eu tô ferrado. Minha vida já foi. Puta, é um maluco de escudo de novo. Vai pra lá, tio. Vai pra lá. Mas vai pra lá. Oi, mas vai. Puta, por que você vem aqui, mano? Vem aqui não. Tem ninguém aqui não, irmão. Cara, o maluco tá vindo mesmo. Receba. Fome. Fome. Que susto. O que é isso? Eu quero testar a minha aqui, mas... Opa! Achamos a segunda! Opa! 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 Pelo jeito ela é bem fraquinha! Opa! 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 Eu uso The Wings sendo The Wings, né? Os lugares difíceis de acessar, que são os que mais dão graça, né? Pô, tá ali, ó. Maldade, mano. 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 Filho da mãe Caramba, cara! Oh, já morri, já! Rapaz! Bicho chato! Caramba! Ai, caraca! O tio aqui! Não, desce, mano! Desce, desce e cai fora! Desce e cai fora! Puta, desceu, mano! Puta, ele vai ficar atrás de mim! Descraceiro! Isso é por ter batido na tartaruga ali, certeza! Desce e cai fora! Desce e cai fora! Desce e cai fora! Deus abençoe! Tocí! 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 Tchau. Cara, a arma que a gente tá usando tá dando ponta, mano. Inacreditável. Isso porque ela... Espada Relíquia mais 10. É. Ela é brava. Ai, cachorro! Ai, caramba! Não vale a pena, não vale a pena. Ok, eu dou espadão. Beleza, beleza, beleza. Ah, que delícia. Importante que aqui tem o atalhozinho agora, né? Pelo menos. Tá, vamo lá. Tá, vamo lá. As peixeiras, sabe? Tá, vamo lá. Perdi tudo que eu tinha de novo Mala de céu 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 Tomei Tomei Não deu tempo Não deu tempo Devia ter dado mal uma roladinha para trás Caraca Escute Tomei Tomei Tchau, tchau. 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 Aonde, mano? Tchau. Vamos. Tchau. Já tá vindo, mano. Tchau. 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 O louco, ela escapa Nossa, maluco Caraca, é muito forte, cara Eu quase não tiro dano dela É, eu acho que não vira agora não, hein Eu acho que não é o momento Eu quase não tiro dano, cara Eu acho que não tiro Caramba 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 Vamos lá. Nossa, maluco! Cara, até dá, hein? Olha que até dá, hein? Caraca, que loucura! Caraca, que loucura! Prestar atenção naqueles... Jetsuga Tencho que ela manda lá, mano? Não sei não, hein? Não sei não. Ai... Ai... Eu quero ... Vamos lá. Caramba! Sai, sai, sai! Puta, não tenho mais! Puta, merda! Carnicinha! Carnicinha de percoço, mas... Mano... Cara, que luta, velho! Deixa eu ver você. O que você faz, meu amigo? Ok, dá pra chamar dois? Tá brincando aí, é zoado. Oxi! Dá, mano! Dane-se, se tá no jogo, é pra jogar. Não, não dá, não. Ih, dá sim, mano! Dá sim, mano! Dá sim! Porra, mano! Sai de mim, mano! Nossa, cara, parece que não tira sangue nenhum dele, mano. Né? Parece que agora não tirou nada. Deixa eu salvar uma parada aqui. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Não tem o build para essas coisas. Espera aí. Não, mano. Não, mano. Vamos lá, vocês dois. Bate nela. Cara, a espada que essa mulher aqui usa, parece ser muito louca. Beleza. Olha isso, mano. Já morri. Cara, isso aqui não tira nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tomei. Eu não posso ficar muito perto, mano. É isso. Dá uma batida, sai. Dá outra batida, vaza. Dá outra batida, sai. E a arma que eu tenho mais forte até o momento É essa aqui mesmo De ataque físico Pelo menos Para eu matar ela sozinho Eu vou ter que farmar muito ainda Olha mano Ele encarnou ninguém Ele encarnou ninguém Ele encarnou ninguém É, eu estou achando que eu vou ter que upar mais Bicho brabo Bicho brabo Que loucura Eu não tenho nenhuma daquelas armas Armas de fogo Armas de não sei o que Que todo mundo usa Aí eu vou apanhando Eu não tenho nenhuma daquelas armas Apenas de fogo Eu não tenho nenhuma daquelas armas E eu vou ter quebrar Não posso, não tem arcano. É besteira, besteira. Essa dança da Malenia aqui não rola não. O lance é eu ir com a arma que eu tava e batendo devagarzinho, voltando, batendo, voltando. Mas aqui não vai rolar não galera, aqui eu tô muito fraco, tô muito fraco ainda. Eu tô muito fraco. Tô muito fraco e tô tomando muito dano também. Nossa, olha essa armadura mano, o peso dela. Também não rola também não. Cadê equipamento? É tudo pesado velho. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tipo, dá pra ir bem, mano. Eu que tô vacilando, tá ligado? É que ele fica rodopiando, fica virando pra tudo quanto é lado e muito rápido. Tá ligado. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Porra, mano. Tchau, tchau. Vamos para o caminho contrário agora para ver o que acontece, o que existe lá, o que a gente acha. Tchau. 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 Cara, é outro castelo? Meu Deus. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui que isso aqui é... Rituais reverenciadas. Tá a mãe desse bicho, né, mano? Meu cunhado, ele tem aracnofobia. Se ele vier um bagulho desse aqui, ele morre, velho. Coitado. Balward. Vamos lá. 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 Oh! Oh! Eu vou aqui até amanhã, meu irmão. Tava disso não, cara. Quero ver, é a hora que encontrar esse Mesmer. Trancado. Quero ver, é a hora que encontrar esse Mesmer. Deixa eu ver um lance aqui Preciso achar o mapa da região Preciso achar o mapa da região Não cara, não Preciso achar o mapa da região 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 Não cara Brabo, hein? Preciso achar o mapa da região 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 Preciso achar o mapa da região